Uma coisa séria pra vocês, separando agora a Maíra do Arthur, né? Eu tô recebendo muita mensagem pras pessoas falando pra mim, fala isso pra DM, fala assim pra DM, pra DM pra cá, pra direita e pra esquerda. Gente, quando o Arthur me deixou nesse posicionamento de administrar, digamos assim, né? A galera, a equipe, eu, obviamente, fui atrás de pessoas, fui atrás, assim que ele entrou na casa, a gente teve um problema grande com a equipe, eu tive que recontratar uma galera, ao total são mais de 30 pessoas trabalhando na equipe. Então, eu não tomo nenhuma decisão sozinha, a equipe toma decisões. Várias decisões são divergentes, tem divergência de opinião, a gente faz uma reunião e faz votação. E, obviamente, existe uma equipe que estuda, Big Brother, eles vivem isso, eles respiram isso. Muito bem, agora, esse ano, falei pra vocês, eu não assistia nem televisão, tô assistindo por causa da Arthur. Então, enfim, eu não sou a melhor pessoa pra optar, eu não entendo do jogo, eu não entendi, agora eu já tô super entendida do jogo, do BBB, dos ADM, de tudo mais, mas, enfim, tenho uma equipe, eu sou uma empresária, não teria chegado aonde eu cheguei se eu não fosse uma boa líder, e uma boa líder precisa ouvir a equipe, porque é a equipe que faz o trabalho, né? Nenhum líder é nada, é sem equipe. E é isso, então, eu queria separar meu lado pessoal, Maíra, do lado, ADM, equipe, Arthur, né? Eu sou o Fica Arthur, tá? Não vou pra direita, não vou pra esquerda, eu sou o Fica Arthur, porque... Ai, porque é meu amor, porque tá jogando muito, tá foda, jogando com honestidade, com transparência. Agora eu tô chocada com uma galera que tá de vilã de novela das nove, que que é isso, minha gente? Então, enfim, o que vocês ouvirem aqui, da minha opinião, é eu, Maíra. Em vários momentos, queria falar mais coisas, mas as pessoas não me deixam, elas me travam. Nossa, mas eu queria falar tanto mais coisas. Certeza que vocês vão gostar de ouvir tudo que eu tenho a dizer. Vamos ser sinceros, o Arthur tá jogando sozinho, né? Se vocês pararem pra pensar, tá sendo um jogo muito solitário, tá sendo um jogo muito difícil. O mal ou bem sempre tem um grupo falando mal dele, ele tá se sentindo isolado, como eu já falei aqui, ele tá se sentindo rejeitado. Mas, pra gente, foi muito complicado tomar uma decisão. A gente ficou horas ali numa reunião, muito tempo, porque as duas pessoas que estão com ele são as poucas pessoas que têm relação com ele. O DG tem uma relação com ele, a Nayara, divertida, também tem uma relação com ele. Então, as duas pessoas são pessoas que gostam dele. Pra gente, foi muito difícil, porque ele tem pouquíssimas pessoas que realmente são sinceras, que não ficam falando mal pela sociedade.